Olha só, esse aqui é o Leandro Santos Vianne, ele está sendo apresentado aqui por uma guarnição do 8º BPM, da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Ele está sendo acusado de estar num veículo roubado, segundo informações também dos próprios policiais, ele estava com um simulacro de arma. E os policiais tiveram a informação de que ele estava à procura de matar alemão. O que é isso, Leandro? Eu não sei, eu faço a trabalhar, não tem nada a ver com essas coisas que não prestam aí não. Por que você trouxe para cá? Porque eu fui passando e vim do serviço, um homem me rendeu com uma pistola, mandou eu sentar no chão, chamaram a viatura. Não tem passagem não? Não, nunca fui preso, por isso que eu trabalho. Trabalho desde 12 anos de idade, eu trabalho. E esse carro? Não estava comigo, não prenderam nada comigo. Não tinha carro nenhum que tinha? Não tinha carro nenhum comigo, só estava 20 reais no meu bolso e meu telefone, só isso. Está sabendo que, está dizendo que você está com um carro roubado, é isso? Não, não é senhor, não é isso. E essa arma? Não está me encontrando nada comigo, só estou lhe falando que foi só meu telefone, 20 reais no meu bolso. Só isso. Simulacro de arma, tu não tinha também? Não, senhor. E essa história de alemão, o que é isso? O negócio de alemão? É esse que está inventando essa história aí, não sei de nada. Não sabe de nada disso? Não sei de nada, não me envolvo com essas coisas. Morar onde é? Na Vila Itamar. Na Vila Itamar? É, senhor. O pessoal pode dar uma busca aí, o pessoal está dando uma busca ali no sistema? É, graças a Deus nunca... Se você tem alguma... Se você tem algum processo, alguma coisa? É, graças a Deus. Tomara que eles não achem nenhum mesmo, que não tem nenhum. Está tranquilo de sair? Tranquilo, na hora. Não roubou ninguém? Não roubou ninguém. Nem carro, nem trabalho? Nem estava com arma? Nem com arma. Não roubou ninguém.